Deus, mais uma noite chegou e o meu pensamento Não para de perguntar, será que o amanhã será melhor para mim? As vezes fico com o coração apertado e até chego a pensar que tu já me esqueceu Mas Senhor, eu preciso muito mais do seu amor Não me deixes aqui pensando assim Sei que tu és o meu guia, meu consolo, o meu tudo Eu preciso de seu amor pra caminhar Eu cheguei quase no fundo do poço Vejo que não há saída E isso me faz, às vezes, me enfraquecer Preciso do teu aconchego Preciso de um colo pra chorar Preciso de uma força que vem do céu E essa força vem de ti, Senhor Nesse momento, quando eu coloco Minha cabeça no meu travesseiro Eu não consigo parar de pensar Coisas que eu preciso resolver Mas não consigo sozinho Tem que o Senhor Me ajudar Por isso eu preciso Da tua ajuda, papai Vem me consolar Vem me ajudar Pois sou um instrumento Então Vem me ajudar Eu não quero continuar assim como estou Eu não quero continuar nessa mesmice Eu preciso mudar de situação Eu preciso ter Eu preciso ter Ah, Senhor Eu preciso crescer E prosperar Para o que eu possa pregar Que o Senhor é o dono da vida E da prosperidade Principalmente espiritual Coloca força em meu coração Para que eu possa Para que eu possa Sair Sair Daqui Oh, Deus Obrigado por mim A te agradecer Obrigado pela minha filha, Senhor Obrigado pelo meu esposo, Jesus Obrigado pelo cantinho Que o Senhor me deu Para dormir Obrigado pelo dia que passou Aleluia Obrigado, Senhor amado Que mesmo diante das dificuldades O Senhor nunca deixou Nós desamparados Muito obrigado, meu Deus E a ti Eu entrego esta oração Este louvor De desabafo e gratidão Eu te amo, Senhor E para sempre vou te amar Mas me ajude a perseguir Amém 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 Amém